Macarrão com almôndegas. É tudo junto? É isso aí. Tudo de uma panela só. Aqui eu tenho 300 gramas de carne moída. Eu usei aqui o patinho, mas aí vocês podem usar a carne de sua preferência. 3 dentes de alho, 100 gramas de bacon bem picadinho ou pode ser até moído. Uma colher de chá de páprica doce. Tenho aqui salsinha. Quem não gosta de salsinha pode colocar aí cebolinha ou até coentro, né? Pimenta do reino. E também sal a gosto. Agora, gente, a gente vai, ó, mão aqui na massa. O bacon vai ajudar essa humectada aí também na carne. Pra gente fazer as bolinhas. Como ele tem gordura, né? Vocês têm me pedido essa receita já, né? De almôndegas. Ó, vou fazer um tanto aqui. O tamanho delas. 30 gramas. Deixa eu ver aqui. Ó, quase lá. Mais ou menos, né, gente? Aí, 30 gramas. Ó, faço um buraquinho no meio. Vou colocar um cubinho aqui de mussarela. Aí, eu venho, ó, fechando. Eu não tinha falado isso pra vocês, né? Que aí era recheada nossa almôndega. E aí, ó, é isso, gente. Olha só que bonita. Vou fazer isso com toda a casa. Ó, gente, rende bastante, né? Depois aí, junto com o macarrão, nós vamos dar uma douradinha. Uma fritadinha aqui, ó. Um pouco de azeite. Aí, depois, a gente coloca a outra metade. Aí, eu dou aquela sacudida. E eu quero ela toda douradinha. Eu coloquei essa quantidade porque minha panela aqui, minha frigideira, ela é não tão grande, né? Mas, caso vocês façam aí numa maior, pode colocar aí, né, toda a almôndega. Olha só, douradinhas. Deu uma escapadinha no queijo, mas sem problemas. Vamos colocar agora o restante. E agora, com a panela sujinha aqui mesmo, que a gente fritou as almôndegas, eu vou colocar uma cebola pequena, que nós vamos preparar agora o molho. Então, nós temos aqui, ó, quatro tomates grandes picados, que nós vamos deixar aqui até ele conseguir se desmanchar aqui. Já deu aqui, ó. Tô até meio que amassando com a colher. Fica totalmente assim, desmanchado ali os pedacinhos de tomate. Agora, eu vou colocar aqui água. A princípio, eu vou colocar aqui três xícaras de chá. E eu vou colocar também extrato de tomate. Tenho três colheres de sopa. Como esse tomate aqui eu tô meio duvidosa, que ele não tá tão madurinho, né? O interessante é que seja aquele bem maduro. Eu vou colocar as três colheres de extrato de tomate, mas se precisar, pela coloração, se não ficar muito legal, eu vou colocar depois um pouco mais. Vou colocar sal. Sal ao gosto. Vamos deixar agora ferver. Eu achei que tava muito claro. Eu coloquei, assim, toda a latinha de extrato de tomate, sabe daquela pequenininha, que são 130 gramas? Eu coloquei toda ela, então. Então, aí deu quatro colheres de extrato de tomate. Agora, olha só, começou a ferver. Nós vamos colocar aqui, então, a nossa pasta. Nosso macarrão. Aqui eu tenho 250 gramas. Meio pacotinho. Nós vamos deixar assim, inteiro. Já, já, ele vai pra baixo do nosso molho. Ó, gente, ele vai descendo. Vai escorregando. Vai depender da sua massa, da sua pasta, né? Se ela vai necessitar de mais água ou menos. Porque se ele for mais grosso, vai precisar de mais. Se for mais fininho, ele vai precisar de menos. Então, aí vocês observem, tá? Ele tá quase no ponto. Então, agora vai ser o momento da gente colocar as almôndegas aqui. Pra elas cozinharem um pouquinho. Pegarem o sabor ali do molho. Vou deixar aqui uns dois minutinhos. Veja, pessoal. Acabei de desligar aqui o fogo. Perceba, assim, ó. Que ainda tem um tanto de molho, né? E fica essa coisa bem suculenta, né? Por conta mesmo que tem que ter esse molho por conta das almôndegas. Hora de provar essa delícia. Mas antes, já vou pedir pra você que ficou até aqui. Dá o like. Não vai embora sem. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E também, olha aí embaixo do vídeo. Tem um ícone. Seja membro. Clica lá. Saiba mais. E contribui ainda mais com o canal. Vai permitir aí que você seja membro aí da comunidade. E que você tenha benefícios, como stickers, emojis. Que você tenha acesso aí ao vídeo antes da estreia. E alguns outros benefícios. Então, não perca tempo. Vai lá. Hora de provar. Olha só. Esse é o prato do Ju. Esse é o prati que eu vou provar. E olha só, gente. Rende bastante, né? É uma receita que vale muito a pena fazer. Por conta mesmo de receita de uma panela só. Simples. E é, assim, uma receita que todo mundo gosta, né? E olha só, gente. Massa perfeita. Vamos ver aqui. Nossa almôndega. Ó. Olha o queijinho. Delícia. E vocês viram? Esse tempo que também ficou ali cozinhando no finalzinho. Ajuda a almôndega a cozinhar por dentro, né? Pra ela não ficar crua. E agora é a hora. Vou pegar com queijo aqui, ó. Peguei aqui com a almôndega. Chegou a hora. Amor. O sabor da salmôndega. Você não tá entendendo. Eu preciso... Que você experimente assim com o macarrão. O bacon dá um saborzinho, hein, gente? Ih, amor. Não tá querendo vir massa aqui pra seu garfo, não. Vamos lá? Ó. O sabor vem na hora, né? Caramba. No ponto, gente. No ponto de sal, né, Ju? No ponto. E é isso, gente. Façam aí. E se deliciem-se. E me conte depois aqui nos comentários o que vocês acharam da receita. Eu vou ficar por aqui. Delícia. Hum. 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 Leijo. Hum. 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 Tchau, tchau.